Minna-san, honra-yo, konnichiwa, konbamwa, ira-shai-ma-se, bichi desu Seja muito bem-vindo ao canal da Japinha Colorida Chegou a hora boa, né, Pipi? Aqui, ó Ó, Pipi Todo mundo que tá afim de comer salgadinho, torcida Big pimenta mexicana, 450 gramas Mais detalhes logo após a vinheta Chegou a hora boa, Pipi Vamos comer Salgadinho, torcida Pimenta mexicana, 450 gramas Preço, R$19,90 Jalapenho A pimenta mexicana mais consumida no país E mais popular afora É o jalapenho, ó De cor verde, encorpado, alargado De sabor bem definido e picote É essa pimenta aqui, ó A medida que amadurece, altera a cor vermelha Torcida é a marca brasileira Líder no segmento de pastéis Salgadinho de formato de pastéis De trigo conquistou todas as faixas etárias Sendo o aperitivo perfeito para acompanhar os jogos de futebol E a roda de amigos E bora, bora, bora Negostar sal Chegou a hora boa Né, Pipi? Salgadinho Uma delícia Para quem gosta de coisas apimentadas Até que o pacote está quase cheio Ó Nossa Sente o cheiro da pimenta Jalapenho Ó Olha que gostoso Servida pessoal É Itadakimasu E bora Pipi que é o Nossa É pimentado, hein Itadakimasu Gostoso Hum 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 Em formato de pastéis Eu adoro tudo que é apimentado Ele é apimentado no ponto Muito bom Cumpriu o que prometeu Bem certinho a descrição Excelente Ótimo produto Qualidade ótima Eu recomendo a todos Para quem curte salgadinhos apimentados Eu adoro Hum 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 Que gostoso Hum Hum A vontade de Comer o pacote todo Oi Gostou? Então deixa aquele likezão Se inscreva no canal Ativa o sininho Para ser notificado E comente abaixou O que vocês acharam? Quem gosta de salgadinho Torcida pimenta mexicana Bom, eu adoro Hum Gosto de comer com salada Também Hum Suredeuá Mawarimashô Kassan Jakam Janken Até o próximo vídeo Woohoo I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine